Naquela noite eu nem sequer dormi O sentimento ainda tava ali Atravessado atrás dos meus botões Desafiando livros e canções Só das paredes eu não me escondi Nada e ninguém pra me apurar a dor Chorei com força pra secar o amor Que reviveu assim que eu te revi Naquela noite eu nem sequer dormi O sentimento ainda tava ali Atravessado atrás dos meus botões Desafiando livros e canções Só das paredes eu não me escondi Nada e ninguém pra me apurar a dor Chorei com força pra secar o amor Que reviveu assim que eu te revi Parece até que eu não tive mais vida Parece até que eu não fui mais feliz Mas a verdade é que você é o melhor de tudo que eu vivi E agora se quiser bater a porta Eu vou abrir Naquela noite eu nem sequer dormi O sentimento ainda tava ali Atravessado atrás dos meus botões Desafiando livros e canções Desafiando livros e canções Só das paredes eu não me escondi Nada e ninguém pra me apurar a dor Chorei com força pra secar o amor Que reviveu assim que eu te revi Parece até que eu não tive mais vida Parece até que eu não fui mais feliz Mas a verdade é que você é o melhor de tudo que eu vivi E agora se quiser bater a porta Eu vou abrir Abrir Ana, bem-vinda aqui ao programa Talentos Obrigada Muito obrigado pela apresentação Prazer estar aqui Estava vendo o clipe, ficou muito bonito o clipe Ficou bacana, né? Então, na verdade a gente gravou essa música em duo, né? Eu e a Roberta até fiz um pouco A versão um pouco mais curta quando eu tô sozinha, né? Porque o dueto acaba se prolongando um pouquinho E aí entrou como extra no DVD A Roberta que já faz parte do DVD como direção artística Minha amiga de sempre Cantora, super talentosa Não tinha como ela ficar fora do DVD E a gente arrumou o jeito Como ela tava trabalhando na direção Pra gente fazer um extra, né? Uma faixa bônus E aí tá pra ir na internet Essas músicas aqui saíram em CDs ou é direto no DVD? Não, na verdade é só em DVD O físico Mas elas estão nas plataformas todas digitais Assim, pode baixar as faixas Download nas plataformas Mas em CD não Não fizemos porque Essas músicas, na verdade, são uma compilação Dos 10 anos de carreira São 3 discos lançados antes desse DVD E as músicas estão nos discos Então a gente achou que não precisava fazer o CD Que, na verdade, a gente queria o audiovisual, né? Tá, nas redes sociais, então Eu acho com Ana, dois Enes, rato com dois T's Rato com dois T's Ana, rato.com.br Ana, rato.com.br Ana, rato.com.br Tá, aí eu vou encontrar lá teus... Tudo, todos os discos, o DVD Fotos, vídeos Material todo lá E também nas redes sociais Enfim, YouTube, Facebook, Twitter Instagram Estamos em todas as plataformas, né? Ana, onde você tem feito shows? Você é do Rio que me falou É mais do Rio É mais do Rio, você viaja muito? Como é que é? A gente viaja Na verdade, a gente acabou de começar Eu gravei, já tem... Fez um ano até a gente conseguir lançar Desde a gravação A gente gravou no Teatro Rival, lá no Rio E aí agora a gente entrou Quer dizer, tá na estrada Pra lançar o produto em si Então fizemos a estreia no Rio Depois fizemos Brasília Estamos agora em São Paulo Provavelmente BH depois Ainda não tem a data fechadíssima Mas estamos querendo Cair na estrada com esse DVD Tá, e apresentando então pro pessoal Isso Quando você se apresenta por aí Você vai acompanhada de uma banda? Sim, sou eu Na verdade a gente gravou no formato maior Porque o DVD, né? Assim, a gente fez um registro Com uma banda maior Era eu, mais seis Na estrada ficou mais... A gente reduziu essa formação Mas sou eu, mais quatro Feríssimas É o Fernando Caneca na guitarra Emerson Mardini na direção musical Fernando o quê? Fernando Caneca Caneca? É, feríssima Procure saber Emerson Mardini baixo Vocais e direção musical Marcelo Costa na bateria E Fabrício Iorio nos teclados e acordeon Uma banda 1 Tá certo Ana, podemos ouvir mais uma? Podemos Qual? Vamos fazer Seja lá como for Tem aqui? Tem aí Acho que é a terceira Se não me engano Tá, eu vi aqui um título Realmente muito curioso Como é que tá? Qual? Cachaça mecânica Tá, cachaça mecânica Essa tem que chamar a banda Pra tocar Ah, é? Essa música é do Herágio Parceria com o Herágio É, o Herágio com o Roberto Em 73 Quer dizer, a música de 73 Que a gente pensou Eu gravei, na verdade, essa música No meu segundo disco E ele tava contando isso Essa música de 73? 73 Putz, vila, tá minha época Eu não me lembro disso Ele acabou de gravar um DVD De lá dos B dele Ah, é? Essa música agora tá no DVD dele também Sim O Herágio E aí ele contou isso Essa história que ele fez Essa música Porque ele tinha acabado de ver De assistir o filme Laranja Mecânica Ficou muito impressionado Ficou muito Né, o filme realmente um clássico Ainda mais em 73 Ainda mais Você imagina como é que era A sociedade conservadora Imagina Da época E aí depois ele foi pro Carnaval Da Bahia, assim Então ele fez uma Teve uma conjunção de imagens Assim, desses dois momentos Que acabou resultando Nessa música Tá bom Bom, da próxima vez Quando vier com a banda Mas dá pra ver no DVD Isso Ou então no DVD Isso Ou no YouTube Vai lá, no YouTube Cachaça Mecânica Tá bom, então a gente vai ver aqui A terceira, seja lá como for Isso Ok Foi assim Que você me encontrou No momento em que não Se procura ninguém Eu também Nem queria saber Mas no fim é de mito Gostei de você Quanto mais vinha a noite Menos ela se ia Quanto mais vinha a dia Mais a gente queria E o mundo acabou E o mundo acabou dos dois lados Éramos como quadros Pintados por nós E o amor Foi a obra mais rara Que nem o destino Ousaria a supor Duas almas Perdidas Penadas Por fim Amarradas Seja lá como for Foi assim Que você me encontrou No momento em que não Foi a obra mais rara Foi a obra mais rara E nem o destino Ousaria a supor Duas almas Perdidas Penadas Por fim Amarradas Seja lá como for Seja lá como for Foi assim Muito bacana Que bom, obrigada Que gênero é esse que você tocou? Pois é Eu acho que é uma coisa Meio inspirada Numas coisas de Rita Lee Eu acho que é um pouco isso Uma MPB mais pop Essa, né? Mas ficou legal Ficou muito bacana Ficou muito gostoso Que ótimo Essa é minha Que bom, fico feliz Tá bom, olha A gente está hoje Conversando com a Ana Rato A gente vai fazer um rápido intervalo Aqui no programa Que você acompanha sempre Que é o Talentos A gente volta no instante Até já Essa é a segunda parte Do programa Talentos Que você acompanha Aqui no portal Do Grupo Record Nosso portal Você sabe É o r7.com Então todo dia O que eles fazem? Eles colocam o rosto Do convidado Na home Aí você Clica no rosto E aparece aqui O estúdio O pessoal Fazendo o programa ao vivo Esse programa ao vivo Ele é reapresentado No final de semana Na plataforma televisão Tem duas plataformas Que o jornal Você sabe, né? Plataforma internet Simultaneamente televisão Então na televisão Ele é apresentado No sábado Ou No domingo Nove da noite São dois programas inéditos Programas diferentes Então sempre a gente Põe o programa no sábado Põe o outro domingo E vai por aí afora Quer lembrar o seguinte Esse programa Que nós estamos fazendo Ao vivo agora No portal Uma das músicas Encerra o jornal Da Record Dias Às 10 da noite Por que vocês fazem isso? Porque O jornal tem uma parte cultural A nossa parte cultural É cantada Ou seja Trazer um artista Da música popular brasileira Dos mais diversos gêneros Que você tem vindo aqui E a gente pede para ele Com qual delas A gente vai encerrar o jornal Então ele indica A gente encerra o jornal Por exemplo Hoje Ana Rato vai encerrar O jornal Da Record News Às 10 da noite Um jornal que também É transmitido No canal internacional Da Record E tem uma cobertura No país Bastante grande Ana Todas as composições Que estão aqui São suas? Não, não Tem uma mistura A gente deu uma ênfase No lado autoral Assim Esse DVD Na verdade Ele é uma compilação E uma celebração De 10 anos de carreira E aí foram Três riscos lançados Nos três discos Sempre tem alguma coisa Autoral Minha Parcerias Enfim E sempre gostei De mesclar Com autores Que são referência Para mim Enfim E aí tanto contemporâneos Quanto nomes Já consagrados E tal E aí a gente fez Uma compilação Das músicas mais marcantes Desse trajeto E colocou então No DVD As músicas que funcionam Mais nos shows Enfim E aí tem uma mistura Boa Tem bastante música Minha E parcerias Mas também tem Gil Tem Erasmo E Roberto Tem Novos Baianos Que até vou tocar aqui Hoje para vocês Tem Tom Zé Quem mais? Lucas Vasconcelos Rodrigo Maranhão Que já são da nova Né? Dando essa nova geração Da música popular brasileira Então tem uma mistura boa Belchior também A gente desencavou Velha roupa colorida Que foi regravada Pela Elis lindamente E a gente fez Uma versão totalmente diferente Sei Da dos dois Te perguntar O que mais importante Aconteceu Nesses 10 anos Além de você ter Se tornado milionária Vendendo Isso ainda não aconteceu Aconteceu Mas pode acontecer Quando a gente chega lá Não, enfim Acho que As conquistas Elas vão vindo Naturalmente E eu acho que Em cada momento Tem as mais importantes Né? Eu acho que o DVD Já é por si só Uma grande realização Né? A gente sabe das dificuldades Eu tive uma sorte enorme De ter parceiros incríveis Como Enfim O canal Que foi o apoiador Do DVD A própria Roberta Sá Grande amiga Cantora também O próprio Davi Pacheco Que dirigiu O Rodrigo Vidal Que é o produtor musical A banda Que é incrível Então assim Muito bem cercada Esse aqui É o seu trabalho top? Esse é Eu acho que é Porque é o que tem imagem Também Então acho que o show Sempre Acho que o que a gente Mais gosta de fazer Quando a gente é artista É fazer show É a interação com o público Enfim É a energia que passa Onde é que você gravou? O Teatro Rival No Rio Conhece? Não, não conheço O Teatro onde fica? Fez 80 anos de vida Inclusive Fica lá na Cinellândia É o teatro Estava assim comigo Imagina Até parece Mas enfim É isso Então foi muito bacana Assim Eu também Eu gosto de citar Uma história Que foi muito louca Também Que aconteceu Nesses 10 anos Que foi uma conquista Também enorme Que foi a gente Cantar na China Você foi na China? Fui cantar na China Com a banda Xangai e Pequim A gente foi no mês Chamado Mês do Brasil na China Que enfim Foi Francis Reim também Com Olivia Reim Foi muito bacana Uma galera boa Lui Coimbra E foi o pessoal também Da gastronomia E da dança Para mostrar um pouco Da cultura do Brasil Para eles E aí Nossa Eles ficam enlouquecidos Com música brasileira Eu toco um instrumento De percussão curioso No show Que é de Maracatu Que é o Xequerê E a gente ficava encantados Com aquilo Nunca tinham visto aquilo E tal Super curioso Foi uma delícia Foram dez dias marcantes Assim para mim Foi um belo Ter levado meu trabalho Para a China É muito legal É bacana China e Beijing Não é? Foi para longe É, oh, vai longe Chegou longe Chegou longe É isso Foi muito bom Xangai e Beijing Xangai e Beijing Pequim Que eles chamam lá de Beijing É Beijing É bonitinho Beijing Bom, bacana Podemos ouvir mais uma? Vamos fazer os novos baianos Então Vamos O Espingo da Chuva Também é uma Música pinçada Lá de trás Lá do B E é o Espingo da Chuva mesmo Sem plural Quando o céu estiver preto E das nuvens até as sombras Assombram Quando o céu estiver preto E das nuvens até as sombras Assombram É só o reflexo Do que está acontecendo Só está faltando fósforo Me dê aí E não esqueça Que nesse momento O vento sacode as árvores E o clima que fica E o ar agitado Dizendo tudo o que pode acontecer Não escureça Nem esquente a cabeça Eu sei que você tem argumentos de querer O sol pra pegar o sol O sol pra pegar sua praia Pra bater sua bola E a lua pra ver sua mina Ou só pra ir ali na esquina Sem rima Sem rima Faça como eu Faça como eu O que vou Como estou Porque só o que pode acontecer É o Espingo da Chuva Me molhar 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 Quando o céu estiver preto E das nuvens até as sombras assombram Quando o céu estiver preto E das nuvens até as sombras assombram É só o reflexo Do que está acontecendo Só está faltando fósforo Me dê aí E não esqueça que nesse momento O vento sacode as árvores E o clima que fica E o ar agitado Dizendo tudo, tudo, tudo O que pode acontecer Não escureça Nem esquente a cabeça Eu sei que você tem argumentos de querer O sol pra pegar sua praia Pra bater sua bola E a lua pra ver sua mina Ou só pra ir ali na esquina Sem rima Sem rima Faça como eu Que vou como estou Porque só o que pode acontecer É o Espingo da Chuva Me molhar É o Espingo da Chuva Me molhar É o Espingo da Chuva Me molhar É o Espingo da Chuva Eu me explico uma coisa Por que você falou assim? Já duas vezes você fala Não, é o lado B Agora do Novo Baiano Eu adoro o lado B O que quer dizer lado B? O lado B são as músicas Que existem músicas incríveis Que a gente não sabe porquê Motivo Nunca fizeram sucesso Não estouraram Enfim Outras músicas tomaram esse lugar Porque é muito difícil Você faz um disco inteiro Sempre tem aquelas escolhidas Ou pra tocar na rádio Ou pra serem veiculadas E as outras Que as vezes não são menores Ou piores do que aquelas Não são escolhidas E são ótimas músicas Eu adoro Nos meus trabalhos A gente sempre pinça Lados B De autores maravilhosos Onde está o lado B aqui? Não tem Agora não tem mais Antigamente tinha No vinil tinha Mas é isso É uma maneira de dizer De músicas Mas o vinil tinha O lado A E o lado B O lado A você botava o sucesso O lado B você preenchia lá Com qualquer coisa Exatamente Ou aquelas músicas Que você sabia que não Eu não sei se na verdade Isso faz muito sentido Porque eu acho que tinham sucessos Tanto no lado B No lado A E no lado B Mas assim Enfim Escolheram É aquela música Que não está na cara Das pessoas Que você precisa pesquisar Um pouco mais Para chegar nelas E tem muita pérola Também você tinha Aquele bolachão Você botava esse bolachão Assim Aí tocava o bolachão Aí você guardava o bolachão Você não virava o bolachão Do outro lado Para tocar o outro lado Pois é Esse é o lado B É um pouco isso Metaforicamente é Uma vez a cantora Enesita Barroso Esteve aqui Que legal Já velhinha e tal Mas brilhante como sempre Ela contou que foi para o Rio Porque na época As casas gravadoras Eram todas no Rio de Janeiro Aqui em São Paulo não tinha E ela foi lá Para gravar um sucesso Enorme Que é a Marvada Pinga Você conhece? A Marvada Pinga Aí não tinha nada Para colocar no lado B Aí vai lá para ela Tem um cara Que gravou um samba Aí bota aí no lado B Sabe que samba era? Que noite Eu rondo a cidade A te procurar Era o lado B Imagine só Coisa linda Que coisa também Depois Depois da década de 70 Fiz um sucesso Inacreditável Mas era o lado B Do disco Que era gravado Pela Enesita Barroso Então Às vezes a gente tem que É um pouco do dever da gente Como intérprete Também ficar caçando Porque é tanta música boa Que tem aí Que ainda não Chegou E mais ouvidos É A função da gente É essa um pouco Claro Bom Vamos repetir Todos os endereços Possíveis e imagináveis Onde você pode ser encontrada Então Vamos falar agora Olha para aquela câmera E fala com a Polícia Federal Então gente www.anahato Ana com dois N's E ratocom dois T's .com.br É o site oficial E aí Tudo que é anahato Você basta botar no Google Porque não tem outra Anahato É bem difícil de achar Não tem ou não? Então O que? Tem alguma coisa a ver Com o Diane Rato ou não? Todo mundo pergunta isso Eu acho que tem Alguma ligação Alguma ligação familiar De origem italiana Exatamente Origem italiana Isso mesmo E aí Tem Facebook Anahato Oficial Twitter Instagram Tudo é Arroba anahato Enfim Dois N's Dois T's Você me acha E sabe o que é um telefone? Então na verdade Olha só Eu sou muito ruim De decorar essas coisas de número E aí A gente agora Não decora mais Não usa mais o negócio de decorar Tem tudo ali Tudo zap zap Mas no site tem lá Basta entrar no site Que eu falei aqui Você entra em contato Para show Tem lá Telefone E-mail Tudo Contratar para show Tudo isso aí Isso Contratem Tá bom Estamos aí Passar no banco antes Ver lá como é que está o saldo bancário Muito bom Porque esses shows não são baratos não Opa Ana Vamos então para a saideira Vamos Qual que você vai tocar de saideira Bailarina do mar De quem é? Minha Sua mesmo Eu vou puxar a sardinha para mim Para terminar Pode? Eu vou te contar O segredo da bailarina Que veio do mar Ela é filha protegida de manjar É sereia prisioneira do rabo de peixe E noite de lua E noite de lua Vira pássaro e foge do mar Desfila a prosa Que só quem é filha de rainha Acima do bem e do mal E vai gingando Rodeada de sete tambores Sete vidas, sete cores E a dama faz o carnaval Eu vou te contar Eu vou te contar O segredo da bailarina Que veio do mar Ela é filha protegida de manjar É sereia prisioneira do rabo de peixe Que noite de lua Vira pássaro e foge do mar E quando canta O seu canto é de partida Pros braços da mãe adorada Numa girada Feito coisa de feitiço Bailarina vira flor E o menino devolve pras ondas do mar Eu vou te contar O segredo da bailarina Que veio do mar Ela é filha protegida de manjar É sereia prisioneira Do rabo de peixe Que noite de lua Vira pássaro e foge do mar Obrigado, dona Obrigada, eu Prazer Prazer em vê-la Obrigado